Cachumba, 9 sintomas comuns, como fazer o diagnóstico, formas de transmissão e tratamento. Você sabia que a vacina para cachumba foi desenvolvida por um pai? O cientista Maurice Hillman foi acordado durante a noite pela filha de 5 anos quando ela passou a reclamar que estava com dor de garganta, em 1963. Conheça mais curiosidades e informações sobre essa doença assistindo a reportagem. Ah, não se esqueça de se inscrever no canal! A cachumba, também conhecida como papera ou parotidite, é definida como uma doença infecciosa viral aguda, que pode afetar qualquer glândula do corpo. As mais acometidas são as glândulas paróditas, que produzem saliva, ou as glândulas submandibulares e sublinguais, próximas ao ouvido, que caracterizam a infecção, que é o inchaço na região próxima ao ângulo da mandíbula. Sintomas de cachumba Como se pega cachumba e como prevenir? A doença é transmitida por via respiratória e é extremamente contagiosa. A pessoa fica doente entre 14 e 20 dias. O primeiro passo para prevenir a cachumba é manter a carteira de vacinação do seu filho em dia. Existe uma vacina específica para a cachumba, que deve ser tomada aos 12 meses e aos 15 anos, segundo recomendações da Organização Mundial da Saúde. A primeira dose é a tríplice viral, que também previne contra a rubéola e sarampo. A segunda é a tetraviral, que imuniza ainda contra a varicela. Ambas estão disponíveis no posto de saúde. E caso a criança já tenha tido cachumba, ela cria imunidade e não pode mais desenvolvê-la. Na maioria dos casos, a cachumba não se desenvolve para um grau grave, pois ela é uma doença autolimitada. Mas, quando ocorre dela evoluir, pode causar meningite ou inflamação, tanto dos testículos como dos ovários, podendo levar à esterilidade. Isso pode acontecer, mas não é o habitual. Para ver mais informações sobre cachumba, clique no link na descrição e acesse a matéria do site. Música Música